Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso agasalho sapinho. Essa peça aqui é maravilhosa, linda e rapidinha, facinho de fazer. Vamos lá então, mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, quando eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais, temos Instagram, Facebook, que eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer a nossa peça, então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Meu povo, vamos então fazer o nosso agasalho sapinho, né? Então bora lá. O que a gente vai precisar? Focinho de porco, tá? Vamos precisar de um cordãozinho para pôr no capuz, tá? Se você não tiver, você faz aí. Vamos precisar de feltro, tá? Para fazer os olhinhos, mas você pode estar fazendo na sublimação, tá? E os moldes, né? Os moldes, o olhinho, como eu disse, você pode fazer na sublimação, ele vai assim para você. Os moldes, esse aqui é do capuz, tá? Do lado, na frente do capuz. Você vai cortar ou uma vez dobrado aqui, ou duas vezes, tá? Você também vai precisar de ilhós, tá? Para pôr aqui, tá? No molde tem uma marcação. Ilhós, tá? Essa parte do capuz, duas vezes, tá? Capuz, que é o forro do capuz, duas vezes. O olhinho, né? A parte do olhinho do sapinho, quatro vezes. Manga, duas vezes. Frente, uma vez dobrada. Costa, uma vez dobrada. E a nossa ribana, uma vez dobrada, ok? Então, esses são os moldes que a gente vai precisar. Você vai precisar também de cola pega mil para colar os olhinhos, né? Já vou colocar aqui. E aí E depois a gente vai colar na nossa peça, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos pegar aqui os nossos olhinhos, tá? Vamos pregar um no outro aqui. Deixar aqui embaixo para a gente virar, tá? Eu tô usando soft, tá? Mesma coisa com esse aqui. E aí Vamos virar. Vamos virar. Viramos. A gente vai... Colar aqui... Nosso olho já, tá? Você pode passar uma costura antes, tá? Vou pegar bem pregado. Você pode passar uma costura antes aqui. Colamos o nosso olho aqui. A gente vai... A gente vai... Passar... Prespontar e já passar uma costura aqui no olho também, tá? Agora, já tem um colado. Essa parte do olho é o filho de preto, tá? Tá? Mesma coisa aqui. Tá? Tchau, tá? Algum 들어 é o desafio aqui. Vamos lá... Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou assim, reserva, vamos pegar nosso capuz, esse aqui, tá, a parte menor aqui. E essa outra parte aqui, a parte que tem o ilhós, tá? A gente vai colocar aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer, vai pegar aqui, tá? Direito com direito, avesso com avesso aqui. E aí, a gente vai juntar as nossas peças. Por isso que eu disse que você pode cortar dobrado aqui em cima, tá? E aqui também a gente vai passar uma costura, tá? Agora aqui, a gente vai colocar um aqui e o outro aqui. Meio aqui, a gente vai colocar um aqui e o outro aqui, ó. Sempre deixando a mesma distância de um para o outro, tá? E aí, a gente vai colocar um aqui e o outro aqui. E aqui, ó. Costura, costura aqui. Coloca um alfinete. E aqui a gente vem pegando a nossa peça. Essa peça foi muito pedida pela Marli, pelo Júnior. Coloca um alfinete. Aqui a gente dá um pontinho, pra ele ficar pra cima. Mesma coisa aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar o nosso forro do capuz e vai passar uma costura aqui. Passamos a costura aqui. Costura com costura aqui, gente. Vamos colocar um alfinete, pra não sair. E aqui a gente vem pregando, ok? Aqui a gente passou a costura também. Tá? Cuida pra não pegar o ilhós ali, senão vai quebrar a tua agulha. Tá? Ou a tua máquina, né? Então, é pra vir a pontinha. Viramos. Costura com costura aqui. A gente passa uma costura de segurança. Aqui a gente vem pré-espontando. Cuida com os ós. Agora, vamos lá. Tchau. 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 E aqui a gente vai passar uma costura aqui nessa costura aqui, tá? Coloco os olhinhos bem pra trás. E agora vamos pegar o nosso cadarço pra passar aqui. E agora vamos pegar o nosso cadarço. E agora vamos pegar o nosso cadarço. Aqui a gente coloca o nosso focinho de porco. Se tiver um finalizador também é bom, tá? E aqui tá feito o nosso capuz. Ok? Então é isso. Capuz pronto. Vamos para a peça. Vamos pegar a frente. Vamos pegar a manga. Manga tem frente e costa, como todas as nossas mangas, tá? Costa, frente. Frente. Vamos colocar frente com frente aqui. Frente com frente aqui. Vamos pegar nossas costas. Vamos pegar aqui nas mangas. Vamos pegar aqui nas mangas. Assim por enquanto, costa na outra manga. Vamos pegar aqui nas mangas. 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 Eu queria verde mesmo. Então, vamos lá. Frente, manga, costa. Vamos passar aqui nas mangas, tá? Puxa. E a outra manga. E a outra manga. Tá assim, pessoal. Você não precisa passar no overlock se você não quiser. Não precisa fazer zigue-zague, não precisa. Porque o soft é maravilhoso, né? Ele não puxa fio, né? Mas, como eu gosto de dar um acabamento legal, eu vou passar no overlock aqui, tá? Mas, se você não tiver overlock, não se preocupe, dá pra fazer assim mesmo, tá? Se quiser passar uma zigue-zague, também dá. Fica legal o acabamento, tá bom? Eu vou lá passar no overlock e já volto pra mostrar pra vocês como ficou. Já voltamos. Aqui, passamos o overlock aqui, por tudo. Vamos achar o meio aqui, tá? Costura com costura, tá? Costura, costura, parte de trás, faz um pique. Costura, costura aqui, faz um pique na parte da frente. Ok? Então, aqui a gente sabe, pique aqui que é o meio. Depois a gente vai usar, tá? Agora, você vira a peça ao contrário aqui no avesso. E vamos fechar o lado aqui, tá? Ó, ribana com ribana, costura debaixo do braço, com costura debaixo do braço. Vamos fechar a nossa peça. Ok? Vamos lá. Ó, ribana, costura debaixo do braço. Vamos fechar o lado, ribana com ribana aqui. Que pena que a nossa ribana não é um verde sapo mesmo, né? É um verde melico. Que pena. Vai ficar mais bonito, tá? E aqui, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço e seguimos, pegamos até aqui. Ah, gente. Pera lá um pouco, gente. Eita, que eu tô... Deixei um pedacinho aqui, tá? Antes da gente pregar até ali, nós temos que pregar a nossa ribana aqui embaixo, na barriga. Eita, chega atrapalhada, né? Mas vocês pegaram, né? A gente vai fechar um lado só, o outro lado ainda não, né? Porque a gente tem que passar a ribana, tá bom? A não ser que você queira passar a ribana em anel. Eu prefiro assim, tá? Então, vamos passar a ribana aqui. Ainda bem que eu não fechei até o final. Deixei um pedacinho aqui pra gente passar a ribana, né? Se não... Vamos lá. Vamos passar a nossa ribana, então. Ao redor de toda a barriga, tá? Dá uma leve puxada aqui. Na nossa ribana. E vamos fazendo o contorno aqui, passando por toda a barriga. Mas deu pra entender, né, gente? Antes de fechar o... A gente fecha um lado. Antes de fechar o outro lado, o ideal é passar a ribana, tá? Tchau, 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 tchau. Então, aqui, lembrando, tem que fechar um lado pra depois fechar o outro lado, tá? Depois que passa a ribana. Agora, eu vou acabar de fechar o lado aqui. E a gente já tinha começado, tá? Já passamos a ribana. E agora, aqui, ribana com ribana aqui. E a gente vem até aqui embaixo, fechando. Tá? Ficou assim. Agora, vamos pregar o nosso capuz, tá? Então, peça no avesso, capuz no direito. A gente vai colocar o capuz aqui pra dentro, tá? Cuida pra não pregar o cadarço junto, tá? Tem que deixar o cadarço bem... Aqui, ó. Aqui, a gente vai colocar assim, pertinho do outro. Quase que encostando. E a costura aqui tem que tá na costura do meio, tá? Então, aqui, a gente vai começar pela frente aqui, tá? Quase que encostando aqui o nosso capuz aqui. Aí. E agora, é só pregar. O capuz no direito, peça no avesso, tá? Coloca pra dentro. Como eu falei, como eu coloquei ali. Arruma a parte da frente certinho, no pique, no pique certinho. A parte das costas certinho, costura no pique. E prega o capuz. Cuida pra não pregar. E nem passar perto do ilhós, né? Pra não quebrar a tua agulha. E depois? E depois? PQ. E depois? Aqui, gente, tá assim. Aqui, se você tiver um regulador, você coloca o regulador, é bom, hein, pra não escapar ali, senão você faz o nozinho assim. Aqui, gente, tá assim. Aqui, gente, tá assim. Aqui, gente, tá aqui o nosso agasalho sapinho. Olha só que lindinho que ficou. Olha só que charme ficou. Vocês podem fazer outras coisas, né, com esse modelo aqui, tá bom? Tá aqui pra você, ó, regular aqui, né, no pescoço do teu bebê de quatro patas. Veste muito bem essa peça. Ficou maravilhosa. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Precisando de tecido, qualquer tipo de tecido, falem com o pessoal da Felipe Malhas, a Jo aí, né? Falem com eles lá. Eles têm soft, eles têm mantinha freize, eles têm vários tecidos lá. Falem com a Jo da Felipe Malhas, que eu tenho certeza que ela vai estar atendendo vocês, tá bom? Então, é isso aqui, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito, muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau.